E com esse atraso no cronograma, continua sendo factível a ideia de votar a reforma no plenário da Câmara ainda antes do recesso? Ainda é possível que isso aconteça, Vera? Olha, eu tô bastante cética quanto a essa possibilidade, Vitor, mas ouvi agora de manhã do próprio Rodrigo Maia e também do secretário especial de Previdência do Ministério da Economia, Rogério Marinho, que sim, que o cronograma está mantido e que a ideia é que o parecer do Samuel Moreira seja votado na comissão especial na quarta-feira da semana que vem. Vamos conferir. Se essa reunião de líderes avançar em algum acordo e o parecer for lido na comissão ainda nesta quinta, o prazo volta a contar e com ali boa vontade dos líderes e alguma ajuda do próprio Rodrigo Maia, a coisa pode se consumar e ser votado na semana que vem. Mas não vamos esquecer que a oposição ainda dispõe de alguns instrumentos para tentar obstruir e que esses bois na linha políticos não estão todos eles solucionados. Era importante que o presidente, que o ministro da Economia fizessem um silêncio público, um silêncio obsequioso daqui até a votação da Previdência. Todas essas falas, elas atrapalham, elas jogam incerteza, elas fazem com que essas disputas de ego atrapalhem a votação da Previdência. É algo que o Congresso parece já ter introjetado, a necessidade de fazer uma reforma da Previdência, mas que ainda é sujeito a chuvas e trovoadas ao longo do caminho. Era bom que todos os agentes envolvidos aí na votação da reforma ajudassem, evitassem os atritos, essas crispações desnecessárias nesse momento até que se cumpra de verdade o cronograma. O recesso começa depois de 10 de julho. Tem um prazo muito apertado, premido por férias, premido pela ida de deputados às suas bases. Então, toda ajuda, todo esforço concentrado é necessário para que se consiga cumprir esse cronograma, Vitor Brown. Perfeito. A Vera Magalhães, ela volta mais tarde ao longo da nossa programação. Bom dia para você, Vera. Um ótimo dia para vocês e um excelente jornal. Um ótimo dia para vocês e um excelente jornal.